Sua Batalha, Seu Estilo 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 Eu dou um follow, eu dou um follow também, vambora. Porra. Não, o Dato é doizeira demais, né, velho? Que negócio, tem que saber jogar, né? Senão não desce pro play, velho. Não, mas ele é doidão. Quando ele tava aqui com a gente, quando ele veio, ele, do nada, ele tava agitadão. Uma hora e meia, duas horas agitado. Do nada, ele apagava. Apagava, o cara não tava. Dava meia hora. Não! Ele fica com um papelzinho dentro dele. Ele fica ligando. Hora de atacar. Você apertaria o botão dele, Muriçoca? O Dato, eu apertaria ele, ele tá ficando mais malhadinho. Todos os caras, né? Os caras... O que que é? Vocês fizeram uma... Tá tendo uma comoção nos players do Free Fire, nas organizações que todo mundo agora resolveu malhar, cara? Falando sobre essa questão do Dato...